Música O governador do estado do Ceará, Camilo Santana, ministrou no Tribunal de Contas do Estado a palestra Problemas e Desafios dos Estados dentro da Federação. O momento, direcionado para os membros e servidores dos tribunais de conta, aconteceu durante o evento Encontros Nacionais do IRB da Região Nordeste. Convidamos o governador do estado, Camilo Santana, que abordará o tema O Estado na Federação, Dificuldades e Desafios. Eu queria, Gilberto, primeiro agradecer a sua oportunidade de poder falar um pouco sobre esse tema e parabenizar não só o Instituto e também os tribunais de contas por estar debatendo esse tema, que é um tema que recorrentemente vem sendo debatido, vem sendo questionado, vem sendo levantado por estados e municípios e que me permita parabenizar a iniciativa dos tribunais de contas de debater esse tema, que eu acho fundamental, uma reflexão e acho que não há momento mais oportuno no país de pensarmos em reinventar um pouco o modelo, repensar o modelo federativo implementado e em funcionamento hoje no nosso país. Portanto, eu não sou nenhum especialista, não sou nenhum mais, vou procurar mostrar um pouco, vamos dizer assim, do que nós governadores sentimos em relação principalmente nesse momento que o Brasil atravessa. Portanto, podia passar aí, um pouco do que os presidentes colocaram, que os estados nem têm independência, nem têm autonomia do ponto de vista, quando se fala, do papel de cada ente federativo. Primeiro, uma dependência muito forte da questão financeira e econômica. Tanto do ponto de vista, onde nós temos os estados da federação, que dependem de mais de 60% da sua receita, ela é dependente do fundo de participação dos estados, e onde também grande parte dos estados da federação depende de recursos transferidos da União, não obrigatórios, para que possam ser feitos e investimentos necessários de infraestrutura ou de melhorias da qualidade da população nos seus estados e municípios. Tanto, há uma forte dependência econômica e financeira dos estados em relação à União. E também do ponto de vista da autonomia, ou seja, nós dependemos de uma legislação basicamente que é definida pela União, pelo Congresso Nacional, onde a força e o poder das assembleias relativas, ela cada vez mais é menor e isso tem inspirado, de certa forma, muito a autonomia, ou seja, a definição de regras e estabelecimentos de normas, não só para o Estado, mas para a própria sociedade. Portanto, é um federalismo onde os estados, repito, nem têm independência, nem têm, de certa forma, autonomia, e isso há uma concentração muito forte na União. Então, pode passar aí. Bom, a Constituição de 88 passou todas as transferências, transferências competentes aos estados e municípios grandes, inclusive estipulando limites mínimos de gastos com educação, com saúde. E um outro tema que é um tema de grande anseio hoje no Brasil, que é o problema da segurança, praticamente 100% dos gastos de segurança pública estão nas contas dos estados. Então, essa passou a competência, mas a questão dos próprios recursos, elas se limitaram muito a cumprir essas obrigações estabelecidas posticionalmente. Pode passar. Depois, pode passar. Bom, outra coisa grave na nossa avaliação, na minha avaliação, foi o fim de uma política de planejamento regional. Nós temos uma federação onde temos disparidades fortíssimas regionais, entre Nordeste, Sudeste, Norte, cada um com a sua secularidade, mas contradições muito fortes. E instituições que foram criadas para planejar e pensar o federalismo, do ponto de vista também regional e as ações, do ponto de vista regional, elas foram desarticuladas e esvaziadas. No caso aqui do Nordeste, foi a Sudene, que ela teve um papel importante no planejamento regional e o Denox também, por conta do Nordeste, são estados semiários, um estado que enfrenta a cada década, no mínimo, cinco anos de secos. Portanto, nós estamos, nesse momento, com cinco anos de secos consecutivos no estado do Ceará, e, portanto, são instituições que foram criadas para pensar, mas elas foram desarticuladas e aí cada estado passou, através das suas LDO, LOA, PCEA, fazer o seu planejamento muito mais olhando para o estado e não tendo um olhar mais regionalizado. E aí começa também, eu coloco um ponto fundamental, a sobrevivência de cada estado. E aí nasce a guerra fiscal, exatamente para, tem essa lógica de desenvolvimento planejado regionalmente, os estados, para atrair o desenvolvimento industrial para o Nordeste, começam a colocar incentivos, não só fiscais, mas de infraestrutura, para que a industrialização pudesse vir para os estados do Norte e Nordeste. Então, estou dando alguns exemplos como o fim da política de planejamento, ou seja, cada estado, enquanto nós seguimos a estar planejando as regiões, do ponto de vista Tica, o Ceará, brigando por uma refinaria, a Anabuco brigando também por uma refinaria, enfim, o Maranhão, enquanto nós poderíamos estar traçando uma política mais regionalizada, repito, do ponto de vista. Esse, para mim, é uma das questões que tem sido um ponto questionável na federação hoje brasileira. Pode passar aí. Esse, um sistema tributário concentrado e injusto. Esse graço mostra, é interessante, ele mostra que de 85 para cá, aqui nós temos as receitas que são repartidas com os estados e municípios e as receitas que não são repartidas. E em 85, 80% aqui das receitas da União eram receitas que eram repartidas com os estados e municípios. E as demais receitas representavam apenas 20%. E isso, ao longo do tempo, se inverteu. Ou seja, a União foi crescendo a receita que não reparte mais com os estados e municípios e concentrando mais ainda as suas receitas, ficando mais ainda as suas receitas na própria União e criando mais ainda uma dependência dos estados e municípios para terem lá que estão pedindo recursos para as obras dos investimentos estaduais. Então, esse grafo mostra um pouco como concentrou e como tem sido injusto o sistema tributário e aí aquela velha retórica da necessidade de fazer uma reforma tributária no Brasil e sempre isso é discutido, discutido, mas que não fazemos a reforma tributária necessária nesse país. Bom, o próximo, aí é um pouco da composição da carga tributária, que ela praticamente não muda, aí tem dados de 2002 para 2013, 70% da carga média tributária está concentrada na União, 24% e 25% nos estados e entre 5% e 6% na, após o próximo tenha mais ou menos a participação dos entes federativos na arrecadação total e são dados de 2014 do Ministério da Fazenda. Então, é um sistema tributário, repito, concentrado. Pode passar. Um pouco que o Edilberto colocou, e isso é muito grave para os estados, é que vocês observarem aqui nessa seta vermelha, a receita disponível para os estados, ela tem diminuído, ela aumentou para os municípios, mas os estados têm perdido, e aí nós participamos em torno de 34% da receita disponível da União, e hoje apenas representamos 24,8% dessas receitas disponíveis. Ou seja, os estados têm perdido ao longo dos anos, 60, a gente tem mudado de 60 para cá, nós temos perdido esses valores, essa receita disponível para os estados. Pode passar o próximo. Bom, e por outro lado, o crescimento dos gastos públicos, quando a transferência das responsabilidades foram repassadas para os estados e municípios, os gastos, principalmente de saúde, segurança e educação, são as ações básicas e essenciais da população, elas só crescem pelo crescimento da população, pela expectativa de vida que aumentou, portanto, pelas oportunidades, principalmente do Nordeste Brasileiro, que cresceu as oportunidades de acesso à educação, acesso à saúde, e como também cresceu a violência no país, hoje, vivendo políticas e ações mais afetivas, que é um debate profundo em relação a esse problema, que acho que o Brasil está caminhando no caminho errado do ponto de vista de censar os estados, da questão da segurança pública, se nós não trabalhamos, a questão da prevenção, dificilmente nós vamos vencer essa guerra em relação à violência. Portanto, eu trouxe aqui um dado interessante em relação ao Ceará, só para exemplificar, na saúde. o Ceará fez, isso tem sido uma briga minha no Ministério, toda vez que muda o ministro, só são três ministros e um ano e meio, toda vez eu tenho que ir lá para colocar a situação do Ceará em relação, porque falta estabelecer critérios nessa federação em relação a próprios indicadores de repartição também da receita. E eu sempre gosto de mostrar esses dados, porque em 2006, isso aqui é custeio da saúde, aí não entra pessoal, mas nós tínhamos mais ou menos, que é o que diz um pouco, o pacto entre União e Estado, de que a cada um real que eu gasto de saúde, a União me passa um, no custeio dela. E em 2006 era mais ou menos essa proporção aqui, nós gastamos, isso é baseado do balanço do Estado, 287 milhões da Ponte Tesouro, e 251 recebemos do Sistema Unido de Saúde para o Ceará. E o Estado foi, muitas vezes também estimulado, incentivado pela própria União, criar suas unidades de saúde pública, as UPAs, os hospitais, as unidades de especialidades odontológicas, que foram criando, o Ceará foi aumentando os seus equipamentos públicos de saúde, mas chegou a um ponto que, aliás, tinham dado em 2015 aqui, nós chegamos a relação que era de um para um, passou de um para três, ou seja, a cada um real que recebe da União, o Estado coloca três, hoje, para o custeio da saúde pública. E não há um critério muito objetivo, muito justo nessa aplicação dos recursos, e a falta, a própria falta de recursos na área da saúde. Pode passar, claro, que eu botei aqui mostrando que se tinha de equipamento, que se criou de equipamento nesses últimos anos, e houve a expansão da saúde, mas não houve o repasso nessa mesma dimensão da União para os Estados, da Federação. Muitas vezes, se o ministro hoje quiser fazer uma portaria, dizendo que vai aumentar mais 100 milhões no teto da média autocomplexidade do Estado, ele faz uma portaria e está valendo a partir da publicação dela. Então, isso é uma coisa, um critério um pouco complicado, que pode passar o próximo aqui. Eu gosto sempre de comparar, não do ponto de vista da desigualdade dos números, mas Ceará e Pernambuco são estados muito parecidos, com quase a mesma população, na mesma região. E eu mostro aqui para o ministro que a gestão estadual aqui do Ceará recebe quase quatro vezes a gestão estadual do Pernambuco recebe. Então, isso, e com quase o mesmo número de equipamentos que a gestão estadual tem e a gestão do Pernambuco também tem. Portanto, mostrando que é preciso criar um critério de repartição de recursos para saúde mais justo e indicadores, que muitas vezes se repassa recursos dos estados e municípios e é preciso controlar e gerenciar os resultados. Isso não é diferente também dos estados, com relação dos estados com os municípios. Você pega o município do Ceará que tem 0% de infestação de dengue e tem outro que tem 70%. Qual o motivo? Tem municípios que conseguem alcançar os indicadores de vacinação e outros não. Então, também são indicadores que têm os perfeitos e isso foi uma experiência inclusive na área da educação que o estado do Ceará fez e teve um resultado significativo em relação à assistência. Pode passar isso. Bom, um outro ponto que eu quero chamar a atenção para os senhores também nesse debate do federalismo é que em relação à educação. não só na dimensão de que os estados e municípios ficam muitas vezes subordinados às decisões da União. Não só do ponto de vista da aprovação de leis, diretrizes lá do Congresso, mas na própria remuneração também. Quando se estabelece, por exemplo, o piso nacional dos professores, isso dá um reajuste, quando se deu ano passado de 13%, foi a capacidade que os estados e municípios têm para dar também um reajuste se a receita não cresceu no nível. Então, nós fomos obrigados, subordinados a dar esse aumento mesmo porque é uma questão legal. e tem um ponto que nós, governadores do Nordeste, do Norte, a grande maioria dos governadores que têm brigado muito, é a repartição do salário-educação. Talvez, faz-me que o salário-educação não é dividido pelo número de alunos no Brasil. O salário-educação é distribuído pela concentração das empresas. Quem recebe mais 40% do salário-educação do Brasil, quem recebe a São Paulo, porque as empresas estão lá. Isso não é distribuído pelo número de alunos. E eu dou exemplo do que seria isso, isso é uma decisão só lá no Supremo, para ser decidido, porque existe um questionamento dos governadores na lei de que hoje a regra atual, por exemplo do Ceará, nós recebemos 236 milhões pela quantidade de alunos que nós temos na regra atual. Mas, se fosse, aliás, pelas empresas onde estão sediadas, mas pela regra que está sendo proposta, que está sendo questionada, inclusive, na lei, nós praticamente dobraríamos o salário-educação, que é lógico que o salário-educação deve ser por alunos em escola. Então, mostrar como essa pactuação, ela é muito injusta do ponto de vista, dando um exemplo específico do salário-educação, inclusive de matérias que são votadas no Congresso, como, por exemplo, os royalties do pré-sal, que até hoje estão eliminados defendendo a regra de repartição de todos, como é um patrimônio da União, ela deve ser repartida por todos, mas até hoje não houve uma mudança, apesar de ter sido votado no Congresso, não houve essa mudança, pode passar isso. Bom, isso aqui é um pouco mostrando o desequilíbrio, o interessante é que nós não mudamos, o Nordeste, nós representamos 28% da população brasileira, falo do Nordeste, o seu governador do Nordeste, e desde a década de 50 para cá, nós mantemos ainda, caímos ainda o nosso percentual do PIB brasileiro, mostra mais uma vez a concentração que houve em regiões desse país, principalmente Sudeste, mesmo caindo, houve um avanço na região Centro-Oeste, muito pela questão do agronegócio, mas que a região Nordeste, desde a década de 50, ainda mantém esse patamar de 13, 14% do PIB, onde nós representamos 14 ou 28% da população, que não é diferente do Ceará, nós representamos 4% da população e 2% do PIB brasileiro, portanto ainda existe um desequilíbrio regional muito forte na participação do PIB brasileiro entre as regiões. Bom, pode passar aí. Eu coloquei essa tabela, porque coincidentemente, Diratão, hoje nós tivemos a reunião dos governadores do Nordeste com o ministro Meirelles, lá em Brasília, estou vindo agora de lá, e todos acompanharam que os estados, houve uma proposta de renegociação das dívidas dos estados brasileiros com a União, e nós apoiamos, assinamos, mas na própria reunião com o presidente interino, nós colocamos a necessidade de reavaliar os estados que não são beneficiados com essa renegociação. Houve uma renegociação, se me engano, em 93, 94 com a União, e 90% da dívida foi beneficiada do Sul e Sudeste. E se vocês observarem, essa, a concentração da dívida hoje brasileira, ela chega, como o Tesouro Nacional, chega a quase 490 bilhões de reais. E ela, 86% da dívida estão em quatro estados, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 86% da dívida com a União estão concentrados em quatro estados. São os estados mais ricos, mais endividados e que estão sendo mais beneficiados com essa renegociação. O município de São Paulo, aqui são estados, no município de São Paulo, dos 49 bilhões de reais que os municípios brasileiros devem à União, São Paulo foi beneficiado com 47 bilhões com o novo indexador da dívida. Ou seja, são sempre os estados que, me desculpe o presidente do Norte de Contas do Minas Gerais, mas essas são concentradas. Então, o que nós, governadores do Nordeste, colocamos é que há necessidade de ser mais justo nas factuações com os estados brasileiros. nós fazemos parte da federação e a nossa reivindicação é que há necessidade de um diálogo, de uma pactuação mais justa. Se você for olhar, o percentual que o BNDES investe no Brasil, 8% no Nordeste, grande parte está em outras regiões do Sul-Sideste. Se você for observar, o volume de investimentos que investem em ciência e tecnologia pela União está concentrada no Sul-Sideste. Então, que federalismo é esse onde há uma concentração não só de riqueza, mas de investimentos e de recursos? Então, esse é o grande questionamento que tem sido feito pelos estados. e nós colocamos hoje uma proposta, porque além do governo ter dado aí uma possibilidade de carência, de amortização, de redução do pagamento da dívida, que vai beneficiar aí 50 bilhões, o Nordeste representa 4% dessa dívida. No caso do Ceará, por exemplo, pela regra do resto do alunamento, o Ceará não saiu da necessidade em praticamente nada, porque o Ceará antecipou o pagamento da sua dívida para a União, que ainda era muito pequeno. Então, nós governadores do Nordeste e do Sul-Sideste, o Ceará teve uma capacidade nas suas últimas gestões, nas últimas décadas, desde os 80 para cá, de fazer com que o estado, hoje, a receita própria do estado, ela é maior do que o que nós recebíamos do STF. Então, hoje, a proposta deve ser normalmente 60 a 40, 60 a receita própria, 40, isso diminui a nossa dependência do Fundo de Participação do Estado. Então, a nossa proposta, meus caros conselheiros, hoje, com o ministro, foi de que a perda do FTE que os estados do Nordeste e os estados do Norte tiveram em 2015 e 2016, é compensada pela União. Até porque, é preciso fazer esse debate, que quando a União reduziu o IPI do setor industrial, quem foi o mais beneficiado na redução do IPI? Tudo é. Quando tirou o IPI do setor automobilístico, onde é que está concentrado o setor automobilístico? E quando dá incentivo no IPI, diminui a arrecadação da União e, consequentemente, diminui o repasso para os estados e municípios, que é o IPI que está ali, como receita transferida para os estados e municípios. Ou seja, nós perdemos, quando deu a redução do IPI, para fortalecer o setor industrial, principalmente concentrado no Sudeste, e estamos perdendo agora porque há uma dependência muito grande dos estados e dos municípios, do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos Estados. Então, esse é um debate que, se vocês terem uma ideia, se nós formos colocar só a inflação, só a inflação, a perda de repasso do SPF do Ceará, comparado com o ano passado, que já foi, a rouba à queda, é de quase 50 milhões, só no primeiro mês deste ano. Então, é quase 10% da nossa receita, e se for nessa mesma linha, chegará a 1 bilhão e 100 no final do ano, que é uma queda substancial em relação, e isso exige dos gestores, um olhar, um gerenciamento muito mais, como é, de ativo, que não deixa de ter cortes fundamentais, sempre tentando preservar as áreas essenciais, que é saúde, educação e segurança, mas não há um milagre para ser feito se não for pensar no aumento da receita, que é uma oportunidade, em alguns setores da economia, que tem um grande potencial. O Ceará e o Nordeste, a vantagem da energia renovável, da energia eólica, da energia solar. O Ceará, na experiência da ZTE, que é a única ZTE hoje em funcionamento no país, e que agora, o fã da nossa ZTE da Rússia, iniciou-se agora, está com praticamente um mês que iniciou-se o funcionamento da ZTE da Rússia, que é um fã, apesar de ela funcionar dentro da ZTE, está livre de impostos, mas isso trará um dinamismo para a economia cearense, não tenho dúvida. Então, buscar oportunidades, alternativas, mas sabendo que existe sempre essa dependência muito forte e a preocupação também muito com a questão hídrica. Eu queria ressaltar, eu sei que muitos outros estados aqui não têm esse problema, mas o Ceará, talvez hoje no Nordeste, seja o estado mais grave do ponto de vista da situação hídrica. nós estamos com 12% de água nos nossos reservatórios, juntando todos os reservatórios. E esse é o menor percentual da história do Ceará em Acume de Água. São cinco anos seguidos. O nosso Castanhão, que é a barragem que é o maior reservatório do estado, que abastece Fortaleza, que abastece a região metropolitana, ou seja, ela é responsável por quase dois terços do abastecimento da população cearense, está com 800. E, enfim, então há todo um esforço. E eu coloquei exatamente isso na reunião com o presidente, com o ministro. Tão grave é a vida dos estados, quando um estado como o Rio de Janeiro está na situação do estado e a União vai lá e bota 3 bi, 2,9 bi, tão mais grave que a indivíduamente é a ser, quando a população tem problema de água até para beber. E aí não tem a urgência que precisaria ter em relação às necessidades de suprir essas questões que são tão fundamentais para garantir a segurança hídrica para a população do Nordeste. Tanto eu quero, eu estou enfatizando esse tema porque as pessoas ficam surpresas quando falam, ah, nós estamos repartindo a dívida dos estados, dos municípios. Eu dei o número dos municípios. Dos 49 bilhões de renúncia de dívida com os municípios, 47 bilhões foi só São Paulo, cidade de São Paulo. E dos 489 bilhões que devem à União, 86% está concentrado em quatro estados, que são os mais beneficiados agora com a renegociação. E nós, do Norte e Nordeste, estamos cobrando que tenham um olhar, que nós vivemos em uma federação que tenha também a mesma, a mesma olhar. Aliás, deveríamos ter a mais, porque somos regiões mais pobres, são regiões que precisamos ter mais oportunidades à nossa população. Não sei se acabou aqui ou tem mais. Bom, então, para encerrar, eu coloquei, primeiro, uma ausência de diálogo intersederativo. Muitas vezes, a União toma a decisão sem dialogar ou factuar com os estados e municípios. Vou dar um exemplo que, quando eu assumi o governo em 2015, o governo decidiu fazer um corte nos repartos de recursos dos estados e municípios por conta da meta fiscal. e, simplesmente, chega lá e dizia, vamos cortar aqui. Eu disse, olha, não precisava nada de chamar o governador e dizer, olha, nós temos aqui de convênio com o estado, um bicho, por exemplo. Nós só podemos liberar, este ano, 200 milhões. Qual é a prioridade do estado? O que acontece? Eu tenho 40 milhões numa conta para fazer uma estrada e não tenho dinheiro para as ações hídricas, que é a minha preocupação de prioridade do estado. Então, o estado tem que também dizer quais são as suas prioridades. Os municípios também. Então, esse diálogo, ele precisa existir mais fortemente. Quando a União manda uma lei, uma matéria para ser votada no Congresso, ela tem um impacto direto nos estados e municípios. Essa polêmica agora do aumento do judiciário. Não que o judiciário não mereça, não precisa, mas tem um impacto também lá nos estados fortemente. Isso precisa ser dialogado, qual é a capacidade. Quando tem estado que está nem conseguindo pagar os seus servidores, parcelando, não tem estado nem pagou nem o 10% de 2015. Então, essa pactuação, esse diálogo precisa ser mais forte nas decisões tomadas. Ou seja, as decisões são tomadas de forma, muitas vezes, unilateral, onde nós temos três entes que precisam ser. Isso também, nós estamos falando de União-Estado, e isso também tem acontecido em estado e município. Também a relação União-Estado e União-Município, e União-Estado, União-Estado e também município, que há essa relação. E a maior experiência que eu acho que o Ceará teve na pactuação federativa nos últimos anos foi na área da educação. Não sei se os senhores conselheiros que foram conhecem. O estado, nós fomos obrigados a passar 25% do ICMS para os municípios. E a Assembleia fez uma lei onde, desses 25%, 75% passam direto, e 25% nós passamos de acordo com os indicadores de educação, saúde e meio ambiente dos municípios. E concentrou-se muito em educação. Desde os 25%, 18% são para educação, 5% para saúde e 2% para meio ambiente. E com métodos. E o Ceará deu um avanço significativo no ensino fundamental, no básico, na educação lá no município. Porque a compreensão de que o aluno, se não tivesse uma boa base lá, já chegava no ensino médico comprometido, seu histórico, sua vida acadêmica. Então, era necessário começar, e agora começa a se pensar na infância. É preciso ter, de 0 a 5 anos, é preciso ter um olhar especial, que é o início da vida das pessoas. E isso foi uma experiência, e isso estimulou os municípios. Também com premiação, ontem mesmo entreguei 16 mil computadores de alunos das escolas, que tiraram as melhores notas. Portanto, também tem que criar esses mecanismos para estimular, mas tudo pactuado. Foi uma experiência dos consórcios municipais de saúde. São consórcios regionais, onde são pactuados, são formados com o próprio CNPJ, e o Estado bota a parte deles, o município bota a parte deles, e eles administram. Essa tem sido também uma outra experiência, tudo pactuada, do ponto de vista, então também, e como também, há os questionamentos dos municípios com o próprio Estado, com a própria união, nessa relação da federação. E a necessidade, encerrando a minha palavra, a necessidade de nós fazermos as reformas necessárias que esse país precisa, a reforma presidenciária, vou dar um número do Ceará em relação à presidência, nós contamos 11% dos servidores, e pagamos 22% para o fundo de presidência dos Estados. E isso deve dar ao Ceará em torno de 900 milhões por ano. E em 2015, além dos 900 milhões, o Estado vai disputar 1 bilhão e 300 milhões de tesouros com o déficit da presidência, e ele cresceu, em 2014 foi 1,30 bilhão para 1,3 bilhão em 2015, um crescimento, e isso é uma coisa que vem se acumulando, para chegar a um ponto que o Estado não tem mais capacidade de... Então, precisa se pensar no modelo presidenciário, precisa pensar no modelo tributário, acho que esse momento que o Brasil vive é um momento oportuno de fazer as mudanças que a gente tem sempre discutido, sempre defendido, mas, na prática, elas não acontecem. E eu acho que esse é um momento para que o país possa, pensando no seu futuro, desde a reforma política, a reforma presidenciária, a reforma tributária, claro, sempre pactuada, pactuada com a sociedade, pactuada com os entes federativos, para que a gente possa pensar e construir um Brasil melhor, e uma federação mais justa, mais equânime, e que dê mais oportunidade também às pessoas que mais precisam, que esse é o papel do Estado, é abraçar, acolher aqueles mais vulneráveis no Brasil, nos Estados, e no município. Tanto eu quero que encerrasse as palavras, pedir desculpa pela, eu não sou um técnico, mas colocar um pouco da experiência, da nossa visão, e parabenizar mais uma vez ao Tribunal de Contas, ao Instituto, pela escolha do tema, pela iniciativa de estar debatendo esse assunto que é valioso, que não tenho dúvida que merece ser aprofundado por todos os Estados, todos os tribunais de Contas que são responsáveis pela transparência, pelo acompanhamento, pelo rigor dos recursos públicos, tanto que quero aqui, mais uma vez, parabenizar a todos, e mais uma vez dizer que sejam bem-vindos ao Estado do Ceará. Muito obrigado. Está na hora dos nossos representantes, principalmente na Câmara Federal, deputados e senadores, saírem do discurso e da reclamação e para o fato concreto. No momento em que as bancadas do Nordeste, as bancadas do Norte, se unirem em favor da alteração desse critério injusto, perverso em relação ao Nordeste, a situação muda. Então, é o momento da sociedade, com justa razão, se rebelar, não se rebelando ou depredando, mas se rebelando, votando, discutindo e exigindo das suas representações uma posição firme em relação a esse momento triste que vive o país, vendo a sua economia combalida e o que é mais? A discriminação interna, tratando com prioridade estados mais ricos, que são os maiores devedores, como o governador bem aqui demonstrou, em detrimento aos estados que recebem muitos encargos, mas não recebem recursos. Aqui teremos grandes especialistas, grandes técnicos, grandes especialistas no assunto, no federalismo, nas questões fiscais, na questão da repartição de competências, mas é importante também conhecer o lado prático, quem está vivenciando isso, quem está enfrentando na pele as dificuldades. Então, o governador trouxe, sem dúvida nenhuma, uma contribuição importante para o debate. Vou dar um exemplo da saúde. Desde o momento que eu assumi o governo, eu fiz todo um levantamento mostrando números para mostrar a disparidade que existe, inclusive, estaduais e regionais em relação aos recursos aplicados à saúde. Se for olhar, Rio de Janeiro concentra grande parte, porque a maior parte dos equipamentos lá são da União, os hospitais, estou dando o exemplo dos hospitais. Ou seja, se você for analisar o volume de recursos da saúde que são destinados regionalmente e estadualmente, não há um critério justo em relação a isso. Mostrei até, inclusive, aqui, Pernambuco com o Ceará. A gestão estadual recebe quatro vezes menos do que a gestão do Pernambuco recebe. Música Música Legenda Adriana Zanotto